E para você, amigo, que tem acompanhado o trabalho da TV Churrasco no nosso canal no YouTube, a receita de hoje é como fazer uma batata assada com uma maionese deliciosa, caseira com tomate seco. Gente, é imperdível! Já gostou da sugestão? Dê o seu joinha para essa receita, se inscreva e compartilhe com seus amigos! Vamos lá! E para esta receita você vai precisar batata, azeite, sal, uma forma de alumínio e papel alumínio. E para a maionese você vai precisar ovos, mostarda, suco de limão, pimenta do reino, tomate seco desidratado, azeite e sal a gosto. A receita é muito simples! Para você levar a batata para o forno, primeiro você dá uma pré-cozida na água quente, né? Para ela ficar um pouquinho mais mole e você vai reduzir o tempo do assado, tá? Eu vou levar ela direto, tá? Então o que eu vou fazer? Ela já está devidamente lavada, né? Seca! Então, o que eu vou fazer? Azeite... Um pouco de sal... Para complementar a batata, a maionese já vai estar condimentada, né? Então, o lado brilhante para dentro, né? O forno elétrico, eu estaria utilizando ele com 200 graus, aproximadamente uma hora a batata já está pronta. E, logicamente, eu vou tirar o papel alumínio, para dar uma dourada depois. O forno já está pré-aquecido, né? E agora nós vamos preparar a maionese. É muito simples! Olha, dois ovos, clara e gema, mostarda, suco de um limão, sal, um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou estar utilizando o tomate seco da Cocina Mix, você pode comprar na loja da TV Churrasco, na cidade de Jundiaí, né? Ou, aonde você estiver, no Brasil todo, você pode comprar e receber no conforto da sua casa. Vou colocar um pouquinho de tomate seco. E agora é o seguinte, a tampa do liquidificador nosso, ela tem o furinho, que ele é propício para quando você vai utilizar o liquidificador e vai precisar agregar algum ingrediente em fio, ele te possibilita, ele te possibilita isso. Tá, então vamos lá, hein? Um detalhe, que a hora que você estiver batendo o azeite, alguns utilizam óleo também, tá? Você vai mudando o som do liquidificador. Então você está vendo que o som dele está um som já ficando pesado, porque ele já está ficando com a consistência da maionese, tá? Gente, vou mostrar para vocês a consistência que ficou. Como eu vou envolver, né? Toda a batata com essa maionese caseira, tá? Olha, eu vou parar nessa consistência. O que nós vamos precisar agora, é só dar um tempinho para terminar de assar a batata e nós já voltamos. Vamos dar uma olhadinha como que está a batata? Vamos lá! Vamos lá! Se precisar, nós voltamos um pouquinho para dourar, tá? Olha que beleza, gente! Vamos levar para o forno, só para dar uma dourada final. Bom, gente, a batata já está devidamente assada. Olha, só dar uma olhadinha, eu vou pegar o canto aqui, ó! Ó, que maravilha, hein? Tá? O que nós precisamos agora para terminar esse prato, que vai ficar delicioso? Esperamos esfriar a batata e já voltamos! Bom, gente! Batata, gente, ficou realmente fora da média a batata aqui. Já esfriou. Olha, tomate seco, cocina mix, tempero oficial do programa TV Churrasco, tá? Vamos fazer aqui, gente, ó! Agora eu teria que fazer aos poucos, né? O que nós vamos fazer aqui, gente, ó! Viva! Viva! E um abraço também muito especial para a Erlane Pereira! Muito obrigado, Erlane Pereira, você que tem acompanhado a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, continue compartilhando com os amigos! E nós estamos ficando por aqui! Muito obrigado, amigo de casa, pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência! E a frase é... é dividindo os nossos conhecimentos, que sempre a gente vai multiplicar felicidade e alegria! Muita paz, muita luz, fiquem com Deus! Viva! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma